Eu nunca consigo aparecer nas coisas, dá uma agonia, sempre eu prefiro ficar no oculto, não sei, isso me incomoda bastante. Qual foi a sua relação com a sua mãe? Como é que é? Muito difícil, sempre foi distante. A sua mãe tá conectada com outra coisa, com outra dor, com algo que provavelmente tirou toda a atenção dela. Você tem outros irmãos? Tenho, eu tenho um irmão, só que ele é mais novo. Então, essa situação difícil que aconteceu na vida dela, tirou toda a atenção dela pra vocês. Verdade. Mas com ele, ela é muito diferente, meu irmão. Só comigo que é, sabe? A gente não sabe o que aconteceu realmente ali. A gente não sabe nada dos nossos pais. A gente não tem como saber qual é as dores que os nossos pais carregam. Mas nesse movimento aí, você já viu algo. Você viu que ela olha pra outra coisa e que ela não consegue olhar pra você. É verdade. Então, ao invés de exigir que ela seja diferente, deixa ela em paz com essa dor dela aí. Quanto mais em paz você fica e reconhece que ela tá conectada com outra coisa, mais em paz você vai ficar. Tchau. Tchau. Tchau.